Refaço rechaço, não lhe devemos nada, não encontrarás na escuridão como um capacho, nos temporais amargos, dias penumbrosos anoitecidas, não moverás do corpo um pelo, não moverás do corpo um pelo, a tempestade é vencida. Selváticas, 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 por amor ensandecidas, não as tocarão manadas apedrejantes, selváticas, selváticas, de vitórias surpreendentes munidas. Cavalgam Amazônias delirantes, guerreiras que bebem sangue, arco e flecha do Dalmé, viço de bicho é bode mangue. Jurema da favela, olho na planta pra ela, olho de palma do axé, o Eclise perdurará, perfurará o mal seu e o alheio, e enforcarás com o cipó da própria raiz segura. Corte de árvores nas alturas, não espirrarás sua violência amanhecida. Tanto na aprovação da multidão, sua curta virará só coração, sem corte, sem arranhão, chifres de marfim crescem devagar, a empurrar, olhos arranhando, refinando a vista embargada.